E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um minuto e trinta, certo? Scratch Para o DJ No palco a disco número um Faça um barulho para DJ Gil Marx Gronome Otário Você Está feia De pau Só Pau O 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 90 segundos de scratch para o DJ Nico O 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 Isso é uma vergonha Mas você é muito malo, hein? Você não cansa de apanhar, não? Não ganha nada de sangue novo A passar vergonha E zerrou ela 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 Persistência é uma virtude Mas tem hora que é bom parar Tem hora que falta um amigo pra ele, sabe? Fala, mano, você escolheu a profissão errada, cara, desculpa Barulho maravilhoso Barulho maravilhoso Zé, ué Certo Noventa segundos Para DJ Gil Marques Você não é você Você é simplesmente isso É sujo É podre É lixo Tchau 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 Ajoelhe-se no chão, DJ Réze e peça perdão Uhl Rádico Porra Tchau Ajoelhe aí, pai Dá uma ajoelhadinha aí, senhora maldade Como é que eu é que faço? 90 segundos de batida pra DJ Nico. Ai, que merda. Sem energia nenhuma, parece que tá morrendo. Não sei porquê, vocês treinam em casa, mas chegam aqui, vocês estão tremedeiros e não fazem nada. Vai passar vergonha que eu ainda tô pegando leve. Uuuh! Dez segundos. Conte pra gente como se sente, sendo imprestável, nada é eficiente. Faça esse pergunte aí! Conte pra gente. Três, dois, um. Vamos lá, galera. Três. Dois. Um. Girados. Salva de palma para DJ Nico. Nico. Que vai para a grande final. Até que FIFA vai pra final, Nico. Batalhar com o Will Martins. O Will Martins, se quiser, vir para a grande final. Parabéns, Gil Max, my nigga. Focura, Gran Guerra! E aí, o Will Martins. E aí, o Will Martins. Jovem. E aí, o Will Martins.